Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal As Crianças da Mamãe. Nesse segundo vídeo vai ser a reação dos meus outros três filhos. Vou mostrar pra eles o álbum da copa que a gente comprou e vou filmar a reação pra vocês, tá bom? Vou buscar a Alice na escola e vou levar o Gabriel. A gente deixou os papelzinhos das figurinhas tudo aqui no sofá, pra quando a Alice chegar, filmar a reação dela pra vocês. Ela vai adorar. E o álbum está aqui, ó. Ai, tia e nem bonitinha. Essa aqui era Alice, quando era bebezinha. Agora ela já tá uma mocinha. E o álbum vai ficar aqui. Quando ela chegar, eu vou filmar a reação dela pra vocês, tá bom? E depois a do Dudu e a do Bernardo. Fui, daqui a pouco eu volto. A nossa bebezinha chegou. Vou mostrar pra ela a surpresa e pegar a reação dela pra vocês. O que será que ela vai achar da surpresa? Pode entrar, amor. Vem. Pode entrar. Vem, filha. Oi. Oi. Fecha o olho. Fica com ele fechado. Dá a mão. Olha a nossa bebê como que tá grande, tá bonita. Dá a mão. Deixa eu ver essa banganinha aí. Tá nascendo uns já, né? Vamos lá. Então, senta aqui no sofá. Fecha o olho. Senta aí e olha aqui. Pode abrir o olho. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Como foi o seu dia hoje na escola? Foi bom. Foi bom? Aprendeu alguma coisa? Sim. Sim? Ai, o Gabriel deixou o celular dele sem carregar, ó. Você coloca pra carregar o celular dele? Claro. Tá aí no sofá, deixou. Mentira! O quê? A culpa do mundo! A culpa do mundo! Como que você viu? Eu vi o papelzinho. E você viu ali? Sim. A gente já cola umas figurinhas. Tive que eu queria ganhar o Neymar. O Neymar? Nossa, ninguém achou. Sabe quem que veio? O que? O Gabriel Jesus. O único que veio o primeiro. Esse? Calma aí. Vou te mostrar o Gabriel Jesus. Brasil, Brasil. A gente só comprou sete. Acabou? Vou comprar mais, né? Comprar mais, comprar mais. Cadê o Brasil, Brasil, Brasil? Brasil. Aqui. Nossa, Gabriel. Tá vendo? Só veio um. Foi o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus. E aí, gostou? Olha aqui. Gostei. Aí você vai dividir com seus irmãos, hein? Tá. Nossa, esse aqui não sei o cara deles. Esse aqui é da Sérbia. Sérbia. É que o nome deles é meio diferente. Duzã. Tati, sei lá. É uns nomes doidos aí. Aí, eu vou ver. Aqui, ó. Tem Portugal. Tem Gameron. Olha, esse daqui. Agora, o Eduardo e o Bernardo. Acabou de chegar aqui em casa. E eu vou mostrar aquela surpresa pra eles. Vocês estão preparados? Sim. Peraí que eu vou mostrar isso pra vocês. Dudu. Oi, Bê. Eu tenho um presente pra vocês. Fecha o olho. Vai, fecha o olho. Fecha o olho. Não vale olhar. Bê, fecha o olho. Tem um presente pra vocês. Ó o seu presente. E o seu presente. Você gostou, Bê? Deixa eu mostrar aqui, ó. Calma, gente. É uma trollagem. Esse presente não é o de vocês. Mas eu vou mostrar pra galerinha. Ó, galerinha. A foto da Copa dos Meninos que eu fiz na escola deles. Não ficou uma gracinha? Ai, que lindo. O Bernardo e o Dudu. Você gostou dessa foto? Agora, sério. Fecha o olho que eu vou mostrar a sua surpresa. Não é trollagem. Não, não é trollagem. Agora é verdade. E aí, como foi o seu dia? Legal. Foi legal? Vou pegar lá o seu presente. Eu vou pegar o seu presente. Ah, não? Vai, fecha o olho. Agora é sério. Tá bom. Vou pegar o presente do Eduardo. Agora. Mentira. Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Que isso? Que isso? Olha, Bê. A Copa dos Meninos. Bê. Copa dos Meninos. Olha isso, Bê. Eu queria ganhar a minha irmã. Que isso, Bê? Mas tá até a cicôinha. Tá, tá. Bota em mim, então. Acabou, acabou. Calma. Cuidado pra não rasgar. Calma. Eu vou mostrar a do Brasil pra vocês. Calma aí. Ai, mãe. Segurinha, segurinha. Aqui, ó. Do Brasil. Calma. Silêncio. Só veio uma do Brasil. Que foi o Gabriel Jesus. Aí a gente vai mostrando junto. Gente, essa foi a reação do Eduardo e do Bê que faltou. A do Bê foi uma gracinha. O que é isso? O bicho? Cadê? O que é o bicho? Não, é o bicho. É o Pelé, menino. É o Pelé. É o Pelé. Acabamos de comprar. Tá doido? Tá doido. Fala pra galera se vocês gostou. Se você gostou. Deixa o like e se inscreve no canal. Fui. Tchau. 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 Obrigado.